A Rebeca é a representatividade de todo o esforço, de toda a garra do esporte brasileiro, da ginástica brasileira. As duas são muito boas, a gente tem essa comparação entre Simone Biles e Rebeca. Eu acho que a gente não precisa comparar uma a outra, a gente tem que somar uma com a outra. As duas são incríveis, as duas são extraordinárias, as duas estão fazendo recordes para os seus países, estão incentivando e motivando pessoas, não só a entrar no esporte, mas a acreditarem nos seus sonhos, entenderem que às vezes você passar por um passado que não é muitas vezes o ideal, que muitas pessoas olham assim, não quer dizer que seu futuro vai ser esse. Muitas vezes o diamante está bruto, ele só precisa ser lacidado. E é isso que aconteceu com essas duas mulheres incríveis. Elas são diamantes que têm brilhado muito e têm reluzido na vida de muita gente. Eu acho que é disso que a gente tem que falar, é isso que a gente tem que lembrar, enaltecer as duas. A gente tem meninas que vivem em situações diferentes, para tudo, e que se dedicam integralmente e apaixonadas pelo que fazem. E são enaltecidas pelo mundo. A Rebeca é tão enaltecida pelo mundo hoje da ginástica e fora dele, quanto a Simone Biles também. Óbvio, a gente sabe que a Simone tem uma potência incrível, principalmente as notas da série são muito altas, e ela está esse passo à frente, mas a execução da Rebe é lindíssima. Ela é maravilhosa. Então acho que a gente tem que enaltecer os dois trabalhos, as duas mulheres, duas mulheres pretas, que têm estimulado e movimentado o mundo da ginástica e do esporte no Brasil e fora dele também. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma O que você tem pedido,